Você sonhou com uma serpente preta? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com serpentes. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Bom dia meu amigo, eu sonhei que eu estava na casa onde eu passei a minha adolescência com os meus pais. Tinha uma imagem de uma cobra preta que ficava me perseguindo pela casa. Ela vinha em cima de mim, mas não me mordia. Ela parecia ser um fantasma, um reflexo de uma cobra preta me perseguindo e eu sentei no sofá e quando eu levantei ela estava debaixo de mim e a cobra rapidamente ia para a parede, sumia no teto, aí eu acordei. Ficarei muito grata, se puder me responder, gratidão. E ela estava em sua direção tentando causar ali aborrecimentos a começar pela saúde. Mas nesse caso aqui, a serpente desapareceu, ela sumiu. Então representa que algo vai ser curado, algo doentio terá fim. Mas a serpente era um fantasma, não era bem uma serpente, não estava tão nítida. Então representa que essas ondas vibracionais, se elas estão chegando, mais estão chegando com pouca força. E o impacto que elas podem causar é muito pequeno, porque se a serpente era um fantasma, ela praticamente não tem poder real de esculhambar ali a saúde e a vida da pessoa. Então realmente existe algo que está se acabando dentro também da psique da sonhadora. Porque a sonhadora pode ter passado ou pode estar passando por algum problema ali emocional pesado, ou depressivo, ou até mesmo um problema de doença. Mas, como o fantasma sumiu, está assumindo dentro da psique da sonhadora um formato limitante negativo. Porque é através das nossas crenças que nós atingimos os nossos resultados. E os resultados negativos que a sonhadora teve ou tem, são reflexo de crenças que passam a perder força também dentro do mental dela. A cobra estava por baixo, então quer dizer que os inimigos estão por baixo. Daí ela levantou, ela estava debaixo de mim e a cobra rapidamente para a parede, sumia no teto. E aí eu acordei. É o teto ali, ele está lembrando uma linha tênue entre matéria e espírito. E essa serpente está voltando para onde ela veio. E a serpente, o bem e o mal, realmente, eles residem numa linha tênue. Bom, alegre-se e agradeça de coração porque mudanças positivas estão em andamento na sua vida. Esse sonho pode representar que a cura emocional está em andamento. Ou a cura de outras deformidades que estavam acometendo a sonhadora até então. Porque a sonhadora poderia estar se sentindo uma eterna adolescente, sem conseguir ter segurança emocional. Agora tudo isso pode mudar. Porque a serpente preta, ela desapareceu. Prezado internauta, agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospeca o bem para todos, indistintamente, amor cristão. E não todo poderoso, só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão.